Música Atenção equipe de reportagem favorita Música Olá Com o fim da invasão José Alencar no Tarumãs ou no oeste de Manaus As famílias agora procuram outras áreas livres na capital Cinco dias depois da reintegração de posse As marcas da ocupação estão por todos os lados Lotes queimados, restos de barracos e muito, muito lixo A estimativa das semas é que a área desmatada tenha mais de 20 mil metros quadrados Com a saída das 1.500 famílias, alguns moradores da região tentam aproveitar o que foi deixado para trás Até calça a gente vestir Já aproveitou Camisa já... não, não estou aqui Camisa aqui foi o que o senhor acabou de pegar Foi o que eu acabei de pegar De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Existem oito focos de invasão hoje em Manaus O mais novo é esse Na Avenida do Turismo, próximo à ponte do Tarumã As cerca de 200 pessoas que vivem aqui Vieram da comunidade José Alencar Para evitar outras ocupações Seis fiscais das semas vão circular pela cidade neste feriado Nós tivemos automaticamente de chamar todos os outros fiscais que estariam, na verdade, não num plantão Mas que façam um plantão de outurno Revezando as equipes, mas aumentando esse poderio com o apoio da Polícia Militar Ambiental O policial militar Jefferson Virgílio Lima, de 27 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira com um tiro na cabeça O crime aconteceu no bairro Campos Salles, antiga comunidade de São Pedro O local é considerado área vermelha pela polícia Jefferson estava de folga e tinha oito anos de corporação O PM era lotado na 18ª SICOM A polícia investiga o caso, mas até o momento não tem nenhuma suspeita do que possa ter motivado o assassinato O corpo foi velado durante toda a quinta-feira e os familiares não se pronunciaram sobre o caso E é bom o motorista ficar atento Algumas ruas da cidade sofreram mudanças no sentido O viaduto Gilberto Mestrinho novamente vai ficar interditado E amanhã é a vez das obras no Complexo Viário do São José terem alterações A rua Domingos Lima, antiga rua Belém, que fica atrás do reservatório do Mocó Agora tem sentido único Quem vem da rua Belém e quer acessar a Maceió Agora tem que fazer a volta por dentro do bairro Nossa Senhora das Graças A mudança foi para melhorar o fluxo na avenida Maceió, sentido bairro centro A rua do cemitério São João Batista teve a mão do tráfego interno invertida Por isso, agora os cortejos fúnebres devem entrar pelo portão do Boulevard Álvaro Maia E sair pelo portão da Praça Chile O viaduto Gilberto Mestrinho, no bairro Coroado, também passa por mudanças O Complexo Viário vai ser interditado às 10 horas da noite desta quinta-feira A partir de amanhã, o acesso 4 aqui do Complexo Viário do São José também vai ser interditado O local vai passar por obras de terraplanagem e pavimentação Por conta disso, o fluxo de veículos no sentido Coroado Zumbi No trecho da Avenida Cosme Ferreira vai ficar interrompido durante uma semana Quem trafega por esta área pode usar as rotas alternativas Que passam pelos bairros Armando Mendes, Zumbi e São José No próximo bloco, nossos repórteres mostram a movimentação das embarcações Ruma Parintins e outros municípios E as homenagens dos católicos neste dia de celebração do Corpo de Cristo Depois do intervalo